Os melhores do ano da Rádio Nova Era regressam dia 14 de abril e desta vez decorrem na Expo Nord, em Matosinhos, o único evento em Portugal que premeia a música nacional. É um prémio que a Rádio Nova Era dá à música, à produção nacional e internacional. É um evento que tem 21 anos e que premeia os cantores, os produtores, os DJs do ano anterior e faz uma grande festa que termina numa after party sempre até às tantas da manhã. Os nomeados já foram revelados e as votações decorrem até ao final do mês de março. Ainda assim, para além da entrega de prémios, há ainda inúmeras atuações num cartaz que promete atrair diferentes públicos. Claro que os DJs da noite, o Vini Vici e os caretos são nomes fortes, mas da música, da produção nacional, temos o Diogo Pissarra, temos também a Calema, a Carolina dos Landes, o Grog Nation, Jimmy P, o Peruca, que na área do hip-hop está fortíssimo, um cartaz com força da produção nacional. Um evento que reúne assim os artistas mais distintos da música nacional e internacional, numa cerimónia que terá a duração de 10 horas. Tchau, 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 tchau.